E aí Viva seus bacuri belezinha com vocês estamos aqui mais uma vez e dessa vez o vídeo já que vocês tanto gosta eu mexo no meu carro quando eu mexo no meu Corsa vocês acompanharam então a pintura do teto do meu carro e agora vamos fazer esses acabamentos aqui né velho que são os frisos do teto beleza são originais como vocês viram aqui tem a gavetinha para você empurrar olha como que tá feio vou mudar um jeitão daqui acompanha o canal aí do garagem do Maia Bruno Maia né ele restaurou os corça aí e mandou fazer aquela pintura eletrostática mas no meu caso vou fazer aqui do meu jeito mas que também vai ficar bom beleza minha ideia para esse vídeo lixar para o acabamento aí muito bom o acabamento boníssimo né e depois pintar sim vou pintar com spray preto fosco a mano mas de novo você usa spray preto fosco ele é muito bom ele já vai deixar fosco que é o acabamento original da peça né velho preto fosco mas depois vou aplicar também verniz fosco é eu tenho verniz fosco aí vou aplicar eu vou aplicar então verniz fosco e tenho certeza que vai ficar muito bom por conta do verniz fosco beleza então acompanha comigo não sei se deixou o like para mim beleza que é muito importante deixe um comentário aí também se você tem um corsa e tá precisando fazer essa manutenção demorou e é isso aí e bom galera a peça essa daí beleza é está dessa forma bem com judiadinho né velho aqui o que aconteceu o que eu contei para vocês o cara aqui saiu com aqui tudo do teto e acabou ficando esse risco feio que eu tenho que ser corrigido no lixamento beleza ah mas como é que você fez para você retirar essa peça aqui do carro mano é meio sei lá nunca tirei tenho medo de tirar como é que você fez cara então usei uma espátula dessa aqui espátula de desmontar painel se não me engano o nome dela demorou você tem que ter uma dessa daqui ou então alguma coisa assim de plástico para você conseguir fazer uma aí uma alavanca e tirar tá ligado bem devagarzinho com cuidado é provavelmente vai estar ressecado então alguma delas aqui tenho certeza que vai quebrar mim que no caso quebrou uma eu gosto de cada lado mas aí eu acho que não vai impedir de fixar demorou de ficar certinho o acabamento lá claro se você conseguir puxar com cuidado e não quebrar é melhor mas pelo ano do carro aí vai ser bem difícil você conseguir fazer essa proeza de tirar sem quebrar demorou mas se quebrar aí você consegue colar também é só não se estressar e fazer tudo certinho vou então começar aqui lixinha 400 beleza acho que ela aqui baixa de 320 aí tá certo também tá vou dar uma lixinha aí só para tirar essa caça velha ganhar agora alパ a atleta se você não melha é essa parte que onde estava riscado foi um pouco mais agressivo e 180 e o resto da 400 depois de 180 eu passei a 400 assim só para dar uma afinada tá para ficar o tempo certinho tinha que 180 220 360 e depois 400 tá mas aí eu acho que não vai ser preciso aí lixe ele também onde precisava tá aqui tinha uma ferrugem usei o prismo que ele é bem ácido fiz um shampoo o motivo aí de remoção de chuva para remover a ferrugem agora vou usar aqui ó desengraxante aqui também já tá o expressão preto fosco a gente vai ajudar a soltar então todo o pózinho que fica na peça antes de pintar né velho antes de passar tinta aí vai passar o desengraxante aí para poder remover esse pózinho caso você não fez engraxante bem provável que você talvez não tem aí você não mexe com pintura ele é meio carinho até vai lá pega um detergente uma buchinha dá uma boa lavada dá uma lavada boa para tirar esse pózinho tá ligado tá ligado que vai ficar das lixas aí pessoal acontece o que a tinta não vai encorar na peça ó que esse pózinho tá ligado a gente tá sempre bem aí ó e sempre nessa posição também aqui ó na horizontal assim nunca assim para poder ver se eu não bater aqui e a bolinha também não bater na válvula aqui por dentro eu sempre aqui ó ó tá bem é muito bem só vou colocar ali ó e aí é uma jogadinha pouco antes aí a poder ver como é que tá saindo a tinta e agora é só um martinho também, ó, meio de longe, tá ligado, tem muita, muita trita, ó, ó. Só que você só ficou uma demão, tá, aqui assim ficou mais evidente, por causa que o fundo tava bem clarinho, né, velho, mas acredite que na segunda demão já vem esconder, é isso aí, ó, o preto fosse que eu curto por conta disso, você aplica e ele fica assim, uma camada bem, bem tipo, bem de boa, tá ligado, uma camada leve, às vezes caiu uns pingos a mais aí, mas aí não escorre nem nada, ele seca, ele fica fosco, o preto fosse que eu curto demais esse spray aí, eu acho que é muito top, resultado, galera, a peça tá pintada, se liga só que top, né, fica lisinho, velho, fica muito bom mesmo, eu gosto muito do resultado desse spray fosco aí, tá, se liga, top, é, agora eu vou pegar, tem esse verniz aqui, velho, esse verniz aqui, ó, ó, eu tenho desde que eu piquei minha, a roda lá do carro, né, velho, de, a cor dele é laranja, bronze e metálico, que é uma cor assim, próximo de um opala, aí eu vernizei de verniz fosco, né, velho, e já peguei esse endurecedor aqui, ó, que é do verniz que eu usei pro lúdico pra pitar o teto, beleza, acredita aí eu que vai dar certo com esse endurecedor aí, aí eu coloquei aqui no aerógrafo, beleza, e dá pra ver aí que o verniz fosco, ó, você tem que chacoalhar bem a latinha lá, e depois se você dilui ele, até antes, ele é assim, ó, meio leitoso, tá vendo, ele tem que ficar assim, leitoso, então antes de você usar ele, ele tem que chacoalhar bem a lata dele aí, sem diluir mesmo, só a lata dele, você tem que agitar bem ela, pra ele ficar assim, leitoso, tá ligado, aí assim, ó, ele vai ficar fosco na peça. Bom, galera, montei o aerógrafo, só conectar a parte do verniz aqui embaixo, beleza, é, vou falar pra vocês também que se fosse os bracinhos do limpador, eu nem ia envernizar, é só eu envernizar essa parte aí, por conta que ele fica no teto, uma parte onde recebe mais sol, e também é uma parte onde é mais um pouco mais complexo de fazer a desmontagem da peça, né, velho, então, por isso que eu vou envernizar que eu vou envernizar essa parte, que eu vou envernizar, né, velho, então, Bom galera, terminei aqui a pintura, se liga como que ficou. Maneiro né, ficou zeradinho, pra poder colocar lá no corso, depois você aplica o verniz fosco aí, não chega a dar muita diferença, tá ligado, do que a própria tinta fosca aí, dá um aspecto assim um pouco mais, um pouco mais tipo uma lixinha, tá por cima, é o verniz fosco, mas não muda muito não, do que a tinta oferece aí, claro que aspecto não, mas com certeza vai ter uma proteçãozinha aí, de leve. Aí galera, também aqui ó, pra poder passar aqui atrás dele aqui ó, aqui ó, é um friso onde ele vai correr, tá ligado, eu vou passar essa cera, essa graxa, melhor dizendo cera, graxa de silicone, nesse trilho aqui que vai facilitar ele correr, tá ligado, ó, é isso aí, só aqui nas laterais, no trilho mesmo, e depois eu vou encaixar no carro. Bom galera, assim ficou os frisos, tá? aqui já faz um bom tempo já, foi pintado em março, estou gravando esse daqui agora em outubro, com essas bolinhas aqui, mas é de alguma sujeira, alguma coisa aí que ficou no carro, beleza, acabamento ficou assim, ficou bem bom, aqui daquele jeito né, a trava quebrou-se, mas nada que não peça aí o aspecto do carro, está sensacional, beleza, espero que você tenha gostado, então deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa aí, tamo junto e até o próximo vídeo.